Fala pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo bom? Hoje é sábado, tá um solzão aqui em Moncton, tá 8 graus, a gente tá morrendo de calor. Tá suando já. E hoje é dia de conhecendo restaurantes. A gente já conhece esse restaurante, é o nosso restaurante favorito aqui de Moncton, mas a gente decidiu deixar registrado aqui pra vocês a nossa opinião e o que a gente acha e mostrar pra vocês detalhadamente. Quem acompanha a gente lá no Instagram já sabe que esse é o nosso restaurante favorito, então se você não segue ainda, vou deixar aqui, arroba brasileiros ao mundo. Segue lá que lá a gente posta tudo em tempo real. Então bora lá pro Osaka. Fala pessoal, a gente já estacionou o carro, estamos chegando aqui no restaurante. O restaurante se chama Osaka, então igual a Ana Paula falou. E olha o calor. É, tá um calor, tá 8 graus aqui, por incrível que pareça o Fils Like, né? Não, o Fils Like tá menos. O Fils Like tá menos, mas pra gente já tá calor. E pra quem pegou menos. Deus me dê. Então a gente tá chegando, é o Osaka, ele fica bem na Main Street. A gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente parou o nosso carro aqui. Aqui é bem bacana também, a gente pode vir filmar pra vocês, que é um becozinho, mas tem um monte de restaurante bacana lá. E o Osaka é esse daqui, ó. Então ele fica bem numa esquina aqui da Main Street. E essa é a entrada dele. Ó, Osaka. E vamos lá pro Osaka. Obrigado. Obrigado. Eu já sei o que eu quero, mas eu vou abrir o cardápio pra mostrar pra vocês. Então aqui a gente já tá dentro do restaurante. Vou falar um pouquinho mais baixo, né? Porque tem bastante gente aqui. Mas a gente pegou uma mesa de esquina, bem bacana. Tem a vista lá fora. Eles conseguem ver a movimentação aqui. E esse é o cardápio. Aqui é os drinks, né? Tem umas coisas bem japonesas mesmo, mas dá pra dar uma olhada aí nos preços. Tá batendo sobra. Tá batendo sobra. Então esse é o cardápio. E perguntaram sobre a qualidade do japonês aqui, né? Cara, é muito bom. A gente pediu uma entradinha esses dias que era só de sashimi. Foi tipo 7 dólares. Mas cara, muito bom. E a gente acha barato. Porque no Brasil, pra gente jantar fora no japonês é pra mais de 100. E toda vez a gente gasta tipo 50, 60 dólares. Já com tiques, com taxa, com tudo. Então a gente acha barato em relação aqui, o poder de compra, né? E o ruim é que a gente sempre pede a mesma coisa. A gente viciou em 3 pratos. Que um é uma entradinha de sashimi, que eu vou mostrar pra vocês. O segundo é o frango teriyaki, que é tipo sensacional e é 17 dólares. E serve 2. E o segundo é um hot roll muito gostoso de queijo. Enfim, vou mostrar aqui. Muito bom. Mostra aí, ó. O frango. Então aí tem os appetizers, né? A gente pediu... Eu não lembro qual foi o appetizer que eu pedi, amor. Foi alguma coisa sashimi. Não lembro. Mas enfim. Temporas. E tem bastante coisa o cardápio, né? Ou... As sopinhas, né? É. Ah, eu acho que foi esse aqui, ó. Eu não lembro. Depois eu acho e mostro pra vocês. Mas aqui os preços... Aqui tem mais... É uma infinidade de opções. É esse aqui, ó. Que a gente gosta. Que é o tempurano, né? Acho que é. Salmão, com cúmula. É esse aqui que a gente pede. É, aqui tem sashimi, sushi, sushi. Tem muita coisa spice também. Ah, tem as barcas, ó. Não, é esse aqui, ó. Beca de cheese roll. Anotem esse. É o melhor do mundo. E não é spice. Tem as barcas também. O garçom acabou de trazer as águas. É, aqui as águas são de graça, né? Nos restaurantes. A gente não precisa pagar nada. O preço das barcas aqui. Ah, e o preço das barcas, né? Então tem barca de 42, 63, 83, 112. É um pouquinho mais cara, mas é bem servida, né? Por exemplo, essa daqui de 100 peças é 102. Que bem servida aqui, né? Então... Os outros pratos aqui. Tem mais aqui, ó. Se quiserem, dêem pausa aí pra dar uma olhada. E é isso aí. Vamos ver o que a gente vai pedir. E a gente já fala pra vocês. Bom, pessoal. Acabou de chegar o primeiro prato. Esse daqui é o Meia Entrada. É um sashimi. Ana Paula adora esse. Porque vem vários peixinhos, né? Olha que delícia. E esse daqui é baratinho. Foi quanto? Acho que 12 dólares, né? É, sete e pouco. Oh, thank you. Thank you. O quê? Essa? Bom, chegou o shoyu. Agora a gente vai comer, né? Esse daqui eu não sei. Eu não lembro o que era, né? Eu acho que é atum. Ah, pode ser. Fala que a gente vai ficar cozinhando. Esse aqui é atum, né? Esse aqui é atum, né? É. O atum é esse, eu acho. A pessoa que não sabe usar retina. Então você vai comer e dá nota. Não, eu adoro. Qual que você pegou? Hum, como? Acontece. O que você gosta muito bom? Hum. Dez. Salmão canadense. Quero mais um salmão. Vocês sabiam, né? Que os melhores salmões do mundo são canadenses? Existe esse plural? Acho que existe. É porque são das águas geladas, não sei do que, do norte. Mas é considerado um dos melhores salmões do mundo. Salmões, sei lá. Nota? Dez. Nota dez? Muito bom. Quando chegar os outros pratos, a gente mostra pra vocês, tá? Acabou de chegar uma... É como se fosse uma entradinha, né? Água de meia suja. É uma aguinha, um caldo. Não sei se é um caldo de peixe. É misto e soup, né? É. E daí tem uns negócios assim... Eu gosto, a Ana Paula não gosta. Mas é um caldinho sope, ó. Misto e misto? Misto. Misto. É de... Fala aí, Carina. Fala aí, gastronomia. É de soja fermentada. Aí, é um patevinho, você adiciona água e vira água. Pui! Eu gosto, é salgadinho. É, salgadinho. Salgadinho é bom. Mas a Ana Paula não gosta. E esse daqui é de graça. Toma um pouquinho de graça. Não pode ir na foto. Pode ficar com o meu aí, se vocês quiserem. É de graça, até a água e açúcar. De graça, até a água, sim. Olha lá, agora eu vou mostrar a entradinha da Carina com o Marcio aqui. O Marcio não quer aparecer, mas daqui a pouco eu mostro ele. Acho que foi... Tá com o cabelo cortado. É, pode aparecer. Quanto foi isso daqui? 11 dólares? 12? 11, 11 e algum. É, vem um... 6 Spring Rooms aí. Já experimentei. Experimentei. Eu não sei nem pegar no Spring Rooms. Pega com a mão. Ah, aqui é. Ah, eu queria assistir aqui, gente. Vocês estão me julgando. Nossa, calma aí que tá quente. Ah, vamos ver. Dá uma olhadinha. Vai, calma aí que tá quente. Prova aí, Carina. Vamos provar. Olá. Bom? Bom? Gostoso. O que que vem dentro? É legumes. Um legume. Hum. Parece bom? Quer experimentar isso? Come um. Não, que eu te bom. A cerveja, a cenoura é bom. É bem bom. De 0 a 10? Ah, uns 8. Uns 8. Nossa, não tá tão bom assim? Não. Não é gostoso. É bom, mas... Poderia ser o 10. Olha o prato que a Karina pediu, gente. Tinha um que era o bimbo. Uau. O que que é esse molho branco aqui em cima? Não sei também, sabia? Não sei também não. Não é uma ideia. O Márcio, ele não vai comer porque ele tem reguminação de comida crua. Não, não. Você não gosta? Vai, Karina. Prova aí pra gente ver. Mas eu quero saber o que é isso. Eu também, tô curiosa. Eu acho que é de água. Vai ser um purê. Não sei. Não tem gosto de nada? Não tem gosto de nada. Por isso que é bom vir mais gente, né? Porque daí a gente avalia os pratos de todo mundo. É. E tem coisas novas. Quase ideia, gente. Mas prova com o peixe. De uma unha encravada. Ah, mas tá muito bom. Vamos. Ah, e você pediu o tique ainda. Você pediu o tique inteira... Ah, tá. Só pra vocês, foi. E você pediu o que mais? Só isso? Não. Eu nunca misturo as coisas. É que eu gosto, hein? Mas é muito grande. Nossa, que grandão, hein? Então, vou ficar... Vou calmo. Vai. Você não come shoyu? Uhum. Mas o que que é isso? Não sabe. Não sabe. Show. Bom, pessoal. Acabou de chegar o tique interior aqui. Nossa, que bom. Esse daqui é o que a gente mais gosta. Ele vem a porçãozinha de arroz. Ele vem nessa chapa quente. E agora... Repolho, brócolis, champignons. Ah, mas tá fervendo. Esse é muito bom. Esse é um... Assim, a gente considera o melhor prato que tem. Uhum. Acho que eu vou pegar garfo, né? Quer um pedaço? Prova aí. Nossa, esse é muito bom. Esse é bom. Vou pegar garfo, porque eu comi arroz com... Hum... Eu vi, hein? Eu não sei comer com isso. Eu também não sei, não. Mas eles não tem garfo aqui? Tem. Tem pra pedir. Tem. Compinho? Eu amo. Vou ser chique. Você vai se matar pra comer arroz? Eu não como arroz. O arroz sem graça. Nossa, mas é um... Não, eu odeio ser um... É, mas não tá dando certo com o meu arroz com ele. Bom, bora comer. Tchau. Tchau. É, pessoal. A gente terminou de comer aqui o prato. Eu comi... O chute cheio. Tá cheio. A gente comeu super bem. A gente vai pedir a conta, né? Não. Daqui a pouco. Vai dar. E vocês vão ver quanto que a gente vai pagar por tudo isso aqui que a gente mostrou pra vocês. Vai dar uma nota aí. Ah, eu anoto 10, né? Pra mim também. Só que eu acho que demora muito o atendimento aqui. É. Você fica meio abandonado. Mas o que é bom é que dá tempo de você ficar mais tempo dando descaragem. Ah, você tá conversando. Porque aqui eles já trazem a comida com a conta. Apesar que a gente sentou no fundo também, né? Então... Não, amor. Porque quando a gente senta lá também... É. Sentamos lá no meio. Esses dias deu, não é? Pois é. Mas é isso aí. Bora pedir a conta. Bom, pessoal. A gente terminou aqui. Acabou de pagar. E o nosso... Deu mais barato que sempre. Deu R$36,69. Só que com a chips ficou R$42,19. Dois pratos. Assim, foram dois pratos. Mas a entradinha lá, né? Que tem a entradinha. É, a entradinha e o chicken. Foi dois pratos. E assim, a gente comeu muito bem. Porque a Ana Paula não comeu o dela. Não conseguiu. E eu comi o dela. Então assim, é bem servido. E é barato. E a gente adora aqui, né? A Karina pegou aqueles dois pratos que eu sou. Você foi quanto? R$34,00 com o tips. R$34,00 com o tips. E assim... Mas deu R$29,00 e a gente colocou R$15,00 com o tips. É. Mas deu barato, né? E assim, nota R$10,00. R$10,00. Ambiente bacana. A gente não conseguiu mostrar muito ali, mas é bem bacana. É bem temático. Tem um rodízio também que a gente... Ai, que rodízio. A gente tá doido pra vir, mas a gente não sabe se é R$50,00 ou R$70,00 por pessoa. É, tem um samurai com a espadinha que faz na sua frente com fogo. Aí acaba ficando mais caro do que pedir a la carte desse jeito aqui. Mas quem sabe um dia a gente vem. E a sua nota, Karina? Ah, R$10,00. Já gostei. O peixe é bem fresquinho. Vamos marcar pra vir no rodízio. Já virou seu favorito? Ah, gostei do peixe. Não. Não é porque eu não conheço o outro. Não tem como comparar. Entre restaurantes. Mas é qualidade boa. Sem ser entre japonês. E não é claro. Ah, que eu sou um cocicão. Classifico por nacionalidade. Mas é isso aí, pessoal. Se você ainda não segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui, arroba Brasileiros ao Mundo. Segue a gente lá, que lá a gente posta tudo em tempo real pra vocês. É isso aí. Além do Instagram, agora a gente tem TikTok também. Se você quiser acompanhar a gente, arroba Brasileiros ao Mundo. Isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.